Em meio a uma das regiões urbanamente mais densas de São Paulo, é possível encontrar um oásis verde. Todas as terças e sextas-feiras, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por meio do Parque do Povo, oferece a seus frequentadores aulas de Tai Chi Pailin. A prática é de origem chinesa e foi introduzida no Brasil pelo mestre Liu Pailin. O Tai Chi Pailin integra em seus exercícios corporais conhecimentos da medicina tradicional chinesa, meditação e artes marciais. Eu sou funcionária da UBS Magaldi, de nutricionista de formação, e a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma capacitação dos técnicos que tinham o interesse em conhecer várias práticas integrativas, entre elas o Tai Chi Pailin. E nós começamos a fazer isso aqui em março de 2014 e fomos continuando. Ouvimos de um dia para duas vezes, o grupo tem se mantido bem constante. Às sextas-feiras a gente consegue ainda um pouquinho, o grupo maior ainda, né? Então tem sido uma das atividades. A atividade promove melhorias comprovadas na saúde e mente humana. É uma coisa muito prazerosa e muito... E tem mesmo uma energia essa aula que você sai nova. É. E a gente tem um grupo já mais ou menos de uns dois anos, né? E muito... É, eu acho que é mais. E muito uniforme, muito amigo, muito companheiro. E isso tudo faz muito bem. O Parque do Povo oferece atividades gratuitas para a população. Toda terça e sexta tem aula de Tai Chi Pailin. Quarta-feira, Lian Cong. Quinta-feira, Dança Circular. Todas elas começam por volta das oito horas da manhã. Aos domingos, todo domingo tem aula de yoga. Exceto no terceiro domingo do mês, que é Pilates. Sempre gratuito. No último domingo do mês, o Parque oferece aula de Zumba. E todo sábado tem aula gratuita de esgrima também. Aqueles que querem participar, é só chegar no dia e no horário da aula, conversar com o professor e já pode participar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.